O senhor falou em mais dois ou três corredores verdes na cidade O que a gente já pode adiantar, o que tem nesse projeto e onde serão esses corredores verdes? Bom, Fernanda, nós ainda não vamos divulgar, mas dois vão acontecer Primeiro vamos cuidar desse aqui que estamos inaugurando hoje E em breve, tão logo nós possamos ter a formalização do patrocínio E o chamamento também e a publicação disso, seguindo as regras de compliance da prefeitura Nós aí vamos anunciar um e na sequência o terceiro Então muito em breve, mas não vai parar, nós vamos continuar com esse programa pela cidade É algo bom, positivo e as empresas já mostraram interesse também em seguir patrocinando Então nós vamos dar sequência a isso Hoje estão celebrando o maior do mundo, que é esse que nós estamos inaugurando aqui E entregando para a cidade de São Paulo E à noite também, se puderem, passem por aqui para ver que esse corredor verde será bonito de dia e de noite A iluminação do noturno será patrocinada ou a prefeitura vai ficar com isso? A prefeitura ajudou, porque você não pode fazer nenhuma instalação em nenhuma área da cidade Sem o apoio dos órgãos da prefeitura Aqui, a prefeitura regional, CT, iluminação, a Ilume realizou o seu trabalho de apoio também Mas totalmente patrocinado Eu gosto dos jornalistas que já pensam em 2021 Planejamentos de longo prazo Mas temos tempo para isso E provavelmente, da mesma maneira que uma instituição como a Beneficência Portuguesa Convidada, aceitou prontamente E cuja sua maior base hospitalar está exatamente aqui na 23 de maio Nós vamos oportunamente, temos ainda um bom tempo pela frente Para convidar uma empresa para fazer a manutenção Continuar a fazer essa manutenção Não estou dizendo que deva ser a Beneficência Mais uma empresa que possa ter essa disposição Não tem faltado apoio Bem, na verdade, todos que têm sido convidados pela prefeitura Têm aceito Primeiro porque têm confiança no nosso trabalho Depois são empresas que gostam da cidade Não vão faltar patrocinadores para 2021, 2022, 2023 e 2024 Hoje, se eu me engano, são 137 mil reais A manutenção mensal de toda essa área Que a Tishman Spire patrocina É um valor pela extensão, obviamente, compatível E, volto a repetir, a partir de 2021 Não faltarão empresas interessadas Exatamente Exatamente Está concluído O serviço já está concluído Agora tem só o trabalho de manutenção e preservação E circunstancialmente de substituição que está dentro do custo também Onde houver necessidade de reposição, complementação Faz parte também do custo assumido pela Tishman Spire Não, porque nós fizemos uma complementação Nós ampliamos a extensão na área mais próxima da cidade Eu mesmo passeando aqui Pedi ao Gil e ao Michel para Olha, vamos aumentar Depois tivemos que, obviamente, aprovar com a Tishman Spire Para que pudesse ir até praticamente ali à Praça da Bandeira É por isso que aumentou um pouquinho mais o tempo E depois a iluminação também Que nós julgamos que era, que era tão bonito O que poderia ter a iluminar Embora o coisado seja patente do usuário Existe uma opinião, a constância dos botânicos A respeito da compensação ambiental que o Jean perguntou É necessário plantio de árvores Como é que está a política de plantio de árvores agora? Porque o corredor verde é uma maneira de contemporânecer um barulho Como disse o secretário Como é que está daquidência política para plantio de árvores na cidade também? Segue Nas regiões periféricas que tem muito menos árvores do que a região O Oeste e Central do Cidão Nós estamos fazendo O Natalino vai complementar Mas uma coisa não prejudica a outra Nós temos um programa de plantio de 800 mil árvores em São Paulo Até 2020 já E esse programa está em curso Este ano o nosso objetivo é completar com 200 mil árvores Depois mais 200, 200 e 200 Chegar a 800 mil árvores O programa já está em São Paulo e Cidade Verde O programa está em curso E muito bem Vou passar o Natalino para que ele possa mencionar Também patrocinado pelo setor privado As empresas privadas estão patrocinando as mudas e o plantio Nós começamos inclusive no Parque do Carmo Foi onde nós lançamos o programa E ele segue a orientação da Secretaria do Verde Para as áreas onde a necessidade de plantio é maior Ele segue uma orientação feita por especialistas e ambientalistas Ligados à Secretaria do Verde e Meio Ambiente Vou passar o Natalino para que ele possa complementar Tanto o programa, aliás, quero dizer que 800 mil árvores É o maior plantio em uma gestão na história de São Paulo Não gosto de ficar falando desse jeito Para não ficar jogando confete A nossa obrigação é fazer o que tem que ser feito Mas é o mais rigoroso programa de verde Em plantio de árvores já realizado aqui em São Paulo Natalino 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 Natalino